Olá, olá, boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, vamos aqui já iniciar a transmissão da nossa live, da nossa aula inaugural para os munícipes de Tomé, Assu. Boa noite a todos vocês, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando na live, vamos aguardar alguns instantes, já estaremos começando. Vamos ver aqui quem já está conosco nessa noite. Olá, Lícia Santos, boa noite Lícia, boa noite Aninha, Aninha Martins, quem mais? Alexandra, Danilo, sejam bem-vindos, Larissa, Luciene Silva, a Clélia, Clélia Souza, maravilha, Ilane, Ilane Cavalcante, acertei Ilane, Ilane Cavalcante, Vanessa Lopes, muito bom. Boa noite, a Luciana está com a gente aqui também, a Luciana está conosco. Luciana, grande Luciana, vamos lá, o Irley, a Luana Leixo, a Maíra, Maíra Neves, Leila, Boa noite, boa noite, Aline, Felipe Lucena, Cleonice, Vanessa, enfim, Leide Lene, o Lucas Salle, Luana, Lucas Costa, Larissa, bastante gente, né? Estou vendo, passando os nomes de vocês aqui, todo mundo nos dando uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural. Hoje vai ser uma aula bacana aí para você aprender, você que não participou no ano passado e vai estar participando esse ano, não conhece ainda a plataforma, não conhece o curso, você vai poder ter a oportunidade de conhecer melhor agora. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Primeiro eu gostaria de saber, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Coloquem aí no chat aí, se está todo mundo me ouvindo, se não estou falando, falando, falando aqui, será que tem alguém me ouvindo nessa live? Coloquem aí, por favor, alguém coloque aí, estamos ouvindo bem? Ou então não estou te ouvindo nada? Coloca aí para a gente saber. Opa, Aninha, Willy, obrigado, Adriana, Renata, bastante gente, todo mundo, beleza. Já percebi que o negócio está funcionando está funcionando mil por cento. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa live aqui. Vou começar algumas explicações. Primeiro lugar, meu nome é Michel, tá? Meu nome é Michel Sinclair, eu sou o diretor aqui do curso mais federal, tá? O nosso curso, ele foi contratado pela prefeitura de Tomé-Açu, através de uma licitação, para estarmos prestando esse serviço de curso pré-vestibular para a cidade de Tomé-Açu. Nós já fizemos isso no ano passado, foi um sucesso, não sei se aqui alguém participou ou não, mas o ano passado foi muito bom, nós tivemos uma participação maciça aí de muitos alunos que se prepararam, além do ensino na escola tradicional, também se prepararam com o cursinho e nós já temos notícias aí, excelentes notícias de excelentes aprovações nas universidades aí, por conta aí desse preparo que teve tanto na escola, mas também aqui no cursinho conosco. Então, assim, primeiramente, antes de mais nada, né? Eu acho que vale aqui um agradecimento especial para algumas pessoas que colaboraram e colaboram com esse projeto. Pessoas que estão conosco aí, encabeçando, né? Realmente pensando na comunidade, pensando nos munícipes de Tomé-Açu, são pessoas que trabalharam para que esse projeto pudesse acontecer, tanto no ano passado como nesse ano, né? Nós temos aqui o deputado estadual Carlos Vinícius, né? Que esteve aí interagindo, trabalhando, lutando para que esse projeto fosse possível, nós temos o Carlos Vieira, que é o nosso prefeito, prefeito municipal de Tomé-Açu, Carlos Vieira, é o nosso agradecimento, né? Pela iniciativa, né? De colocar no município um curso que é tão importante, afinal de contas, são tantos jovens que precisam, né? Ingressar nas universidades, nas faculdades, se nós não tivermos o poder público agindo em prol dos munícipes, enfim, em prol das pessoas, dos cidadãos, nós realmente, fica muito difícil a tarefa, né? O aluno, quem aí é estudante, e aqui todos são, né? Sabe como é difícil a tarefa de ser estudante. Muitas vezes não é reconhecido pela sociedade, dizendo, o que você faz? Ah, eu sou estudante, né? Fica aquela questão assim, poxa, mas só estuda? Não, não, não é só estuda, eu estou estudando, eu sou um estudante, estou fazendo uma coisa muito difícil, estou procurando passar num vestibular, através do Enem, né? Ou através mesmo de vestibulares tradicionais, nas universidades particulares, enfim, eu estou estudando para um objetivo maior. Então, assim, graças a iniciativas como do Carlos Vinícius, né? O do nosso prefeito também, Carlos Vieira, e eu não poderia deixar de citar, assim, quem é uma pessoa importantíssima, que fez a roda girar, que fez a coisa funcionar também, a nossa secretária de educação, a Luciene Pantieri, né? A Luciene, ela realmente acolheu esse projeto no coração e trouxe esse projeto para a prefeitura, o que faz muita diferença, né? Pessoal, eu tenho certeza que vocês aí estão empolgados para o início dessas aulas, para estar assistindo as aulas, para estar se preparando, mas é interessante que vocês saibam, né? E que tenha o conhecimento de que, por trás de tudo isso, existe um feedback de pessoas, né? Existe um backstage muito grande de pessoas trabalhando para que isso aconteça. Eu quero agradecer também aqui a Luciane, também, né? A Luciana do município, que encabeça isso junto com o Maurício, né? O Maurício e a Luciana são ali as duas pessoas, até vou colocar aqui a Luciana Alves, São as duas pessoas que realmente são o meu contato direto aí com o município de Itoméaçu, quero fazer um agradecimento especial a eles também. Pessoal, então, assim, o que eu gostaria de fazer neste momento? Eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais das funcionalidades de como nós trabalhamos o portal, como funciona o portal, como vão funcionar aí as nossas aulas. Nós temos novidades, alunos que foram alunos do ano passado. Esse ano nós temos novidades muito bacanas ali no portal, que vai fazer toda a diferença no teu preparo também. Então, eu quero estar informando a vocês aqui que, através aí da prefeitura, vocês têm uma empresa séria, né? Uma empresa que tem muitos anos já de tradição em aprovação em vestibulares. Temos uma equipe de professores muito competentes. Nós teremos uma mescla aí de aulas gravadas, que eu já vou estar mostrando para vocês, e também teremos as aulas ao vivo, né? Essas aulas ao vivo, elas vão acontecer conforme um cronograma que será enviado para vocês, tá? Durante essa semana ainda vai ser enviado um cronograma, onde nós teremos a presença de pessoas, assim, ilustres aqui do nosso curso, pessoas importantes, como a nossa psicóloga, a Mara. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com ela. Nós também temos a presença ilustre do nosso querido tutor, professor Erval, Erval Fabrício. O professor Erval, ele é muito conhecido, né? Ele é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, ele é farmacêutico formado pela UEPG, ele vai ser o professor de química de vocês, então, assim, já tem as aulas gravadas lá com o professor Erval, e ao decorrer do ano, nós teremos várias palestras aí com a Mara, que é a nossa psicóloga, e também com o professor Erval, que vai fazer muita diferença na preparação de vocês, tá? O que vai fazer muita diferença. Metodologias de estudo, como estudar, aonde estudar, quanto tempo estudar, tudo isso vai ser respondido aí pelo professor Erval e pela nossa psicóloga Amara, tá bom? Mas eu gostaria já de antemão, assim, novamente agradecer a presença de todos, né? Nós estamos aqui com bastante pessoas na live, isso é muito bacana, esse número vai aumentar, a live, ela vai ficar gravada, tá? Então, vai ser possível aí, de repente, alguém que perdeu, não pode assistir no dia de hoje, ou quiser rever essa live, ah, não entendi como funciona direito o portal, eu não consigo lembrar, é só puxar esse link que vocês já têm aí com vocês, e aí vocês vão poder estar vendo novamente como as funcionalidades do nosso portal. Pessoal, então, sem mais demora, eu já vou mostrar aqui para vocês o nosso portal. Bom, antes de mais nada, o que que vocês vão estar vendo aqui? Esse aqui é o portal do aluno, tá? Então, vocês vão receber um link, nós temos um portal no endereço específico, que é o www.portal.maisfederal.com.br. Não se preocupem em anotar isso agora, porque você estará recebendo isso no seu WhatsApp, no seu e-mail, nós manteremos uma linha de comunicação constante com todos os alunos, tá? Eu gostaria que todos vocês anotassem o número de telefone aqui do nosso curso, para caso você precise entrar em contato conosco, não está conseguindo ter acesso ao portal, está com algum problema de senha, que você possa estar anotando esse número, porque através dele a gente vai conseguir solucionar todos os problemas aí que puderem acontecer com relação a você estar se logando no portal. Eu vou colocar aqui para vocês o telefone, vai ficar aqui no nosso chat, tá? Vou colocar já, para a gente não esquecer. E assim, se você tiver qualquer tipo de problema de conexão, você pode acionar esse telefone que apareceu aí agora para vocês, Tomé Assum Mais Federal, que é o 41992567189, tá? Eu já peço também que vocês adicionem esse celular no celular de vocês, porque nós gostamos de trabalhar com lista de transmissão e você só vai receber a comunicação se o nosso telefone estiver adicionado ao teu telefone aí também, tá? Se ele estiver aí nos seus contatos. Então é importante que você adicione o nosso número de celular. Pessoal, o que nós temos aqui, então? Então, nós temos o portal do aluno. O nosso portal do aluno, ele funciona da seguinte forma, só deixa eu colocar aqui numa segunda tela para eu poder também estar enxergando junto com vocês o que está acontecendo. Vamos lá. Aqui, impressões. Deixa eu mudar aqui a qualidade. Ok. Está todo mundo enxergando bem a tela? Por favor, me respondam aí se a tela está aparecendo para vocês, se está todo mundo enxergando certinho. Coloquem ali no chat, por favor. Sim, sim, sim. Maravilha. Que bom, que bom. Maravilha. Então vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês aqui, talvez já seja o ponto mais importante, tá? Que são as videoaulas. Bom, deixa eu até sair aqui do nosso portal e vou entrar de volta para você ver como que funciona aqui a parte do login. Você vai estar recebendo o teu login e tua senha pelo WhatsApp, tá? E você vai estar vendo essa janela aqui, onde você vai colocar o teu nome, a tua senha que você vai estar recebendo, depois você pode mudar essa senha, então você vai receber uma senha padrão, mas depois você pode alterar, não tem problema nenhum. Então aí você vai entrar no portal. Quando você entrar no portal, você vai se deparar com essa visão aqui. Eu estou mudando aqui porque eu estava na visão da administradora, agora sim. Essa visão aqui é a visão do aluno. No lado esquerdo do nosso portal, nós temos algumas abas importantes. Deixa eu só tirar o meu rosto dali, para que vocês possam observar melhor. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a configuração. Pronto. Coloquei aqui a tela cheia para vocês poderem enxergar melhor. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o último item do menu, chamado videoaulas. Nesse item do nosso menu, nós podemos ver aqui as videoaulas, onde eu tenho todas as disciplinas gravadas. Todas as disciplinas gravadas. Alguém falou ali no chat que a resolução não está legal. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Só um instantinho. Vamos ver aqui, então, se é um problema aqui ou aonde que é o problema. Vamos verificar aqui. Só um instantinho. Pessoal, a resolução está bem bacana. Eu entrei aqui no YouTube. Estou tentando ver onde você está. Aquele que não está enxergando direito, por favor, no YouTube tem umas engrenagens. Tem aquele sinalzinho da engrenagem. Você vai ali e clica ali e muda a resolução. Pode ser que esteja uma resolução de qualidade baixa. Você precisa mudar a resolução para 1080. A gente está transmitindo em HD. Então, a qualidade tem que estar perfeita aí para vocês. Tá bom? Então, quem está com dificuldade aí, que não está bacana a resolução, clica ali no YouTube, na engrenagem, e muda ali a resolução para 1080. Aí vai ficar bem bacana para vocês estarem enxergando. Vamos lá. Voltando aqui o que eu estava falando. Nós temos aqui, então, o nosso portal. E o primeiro menu, de baixo para cima, é justamente o menu de vídeo-aulas. Você clicando nesse menu de vídeo-aulas, você vai abrir aqui uma caixa de pesquisa. Vamos ignorar isso por enquanto. Você vai entrar aqui nas disciplinas. Você vai ter todas as disciplinas que são cobradas no Enem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em biologia, nós temos uma ordem, pessoal. Deixa eu voltar aqui o meu rosto para poder conversar com vocês. Nós temos aqui uma ordem que é feita, que é a seguinte. Aula 1 de biologia, e depois nós temos aula 2, então, aula 3, aula 4, aula 5, e assim por diante. Nós temos todas as aulas de biologia que são cobradas no Enem. O que acontece? O aluno, ele pode assistir essa aula, aula a aula. Então, assim, eu vou começar aqui pela aula 1. Eu vou assistir a aula de substâncias inorgânicas, águas e sais. Basta você, então, como eu falei, abre aqui a aba de biologia. Vai clicar em clique aqui para acessar a aula. E uma vez que você clique, já vai puxar aqui no teu browser, aqui no teu navegador, a aula. Basta você dar o play, e aí a aula já começa a acontecer. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela, e vou estar ministrando algumas aulas de biologia. Enfim, vou até pular aqui um pouquinho, alguns insetos, aranhas, né? Que conseguem ficar sobre a água, sem afundar. Aquele conteúdo que nós vimos lá no início. Então, se eu voltar aqui, vou voltar aqui. Olha lá. A professora está lecionando, então, a biologia, aula 1, substâncias inorgânicas, águas e sais. Conteúdo importante que cai no nosso Enem. Se você baixar aqui, você vai ver que a aula 2 já está logo em seguida. Aula 2, origem da vida. Mesma coisa, você clicou na aula, vai abrir aqui. E aqui, no caso, já é a outra professora, que vai estar lecionando essa aula para vocês. Você dá o play, e vai assistir essa aula normalmente. Tudo bem? Hello! Você vai estar ali, lecionando a aula. Vou clicar aqui em voltar novamente. E assim por diante. Então, pessoal, nós temos aí, vejam que são muitas aulas gravadas. Você pode assistir elas, como eu falei, numa sequência. Vai assistindo aula 1, aula 2, aula 3, assim por diante. O que nós recomendamos para vocês? Que você assista, por exemplo, assim. Ah, vou assistir hoje uma aula de cada disciplina. Uma aula de biologia, uma aula de filosofia, uma aula de física, uma aula de geografia. Se você abrir outra disciplina, vou abrir aqui, por exemplo, física. Está lá o professor no mesmo sentido da aula de biologia. Física, aula 1. É uma aula o quê? Uma aula de introdução. Uma aula introdutória. Cliquei aqui. Vou estar vendo já. Está assistindo a aula. Quando eu clico aqui para assistir a aula, eu tenho ainda a condição de maximizar a tela. Para ficar bem grande. Tá? A resolução das nossas gravações, elas são perfeitas assim. Então, volto a dizer. Se você não está assistindo aí, a resolução não está perfeita. Então, veja aí as configurações do teu YouTube para que a configuração fique em HD. E aí você não vai ter problema nenhum. Então, nós temos aqui matemática, por exemplo. Todas as aulas de matemática aqui. Conjuntos, conjuntos 2, aritmética 1, aritmética 2, frações. Quem tem problema com fração, né? Então, aqui as aulas de fração. Fração 1, fração 2. Expressões algébricas, que é outro problema que o pessoal tem. Está aqui também o professor Hugo para tirar todas as suas dúvidas. Perfeito até aí, pessoal? Então, vamos lá. Então, já deu para entender que aqui a gente tem todas as aulas gravadas. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Puxa, eu tenho uma dúvida num conteúdo específico. E eu não quero ficar procurando esse conteúdo no meio das aulas. Por exemplo, eu tenho aqui uma dúvida de história. Eu tenho uma dúvida de revolução francesa. Veja, se você digitar aqui no navegador, aqui em cima, onde eu estou marcando aqui para vocês. Você digita revolução, por exemplo. Eu quero assistir todas as aulas e clico em filtrar. Ele já vai puxar aqui para mim. Vocês conseguem ver aqui. Revolução francesa, aula 12. Só que como eu digitei só revolução, ele abriu também para mim aqui. Revolução industrial e imperialismo. Revolução inglesa e americana. Revolução russa e crise de 29. E aí acabou. Acabaram aí as aulas com a palavra revolução. Vamos falar que eu estou com dúvidas. Como eu falei lá, digamos, frações. Frações. Eu estou com um problema lá na matemática em fração. Clica ali. Todas as aulas. Filtrar. E aí nós temos aqui. A aula de frações. 1. Frações 2. Ah, eu estou com uma dificuldade em matrizes. Também na matemática. Filtrar. Vai aparecer aqui. Matrizes. Aula 44. Matrizes 1. Matrizes 2. Matrizes 3. Pessoal, até aqui. Todo mundo entendeu? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Me dá um feedback aí no chat aqui. Eu vou olhar aqui para o ladinho aqui, porque eu estou olhando na segunda tela. Eu quero saber se vocês entenderam aí essa parte de estar assistindo as aulas. As disciplinas que estão ali. Como que você faz para clicar, para entrar. A Larissa disse que entendeu. Quem mais entendeu aí? Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Entendi. A Chayane falou. A Mayra também falou. Maravilha, gente. Maravilha. Legal. Bacana assim. A gente vai falando. Vocês vão participando. Fica bem bacana. Aliás, todo mundo. Aê. Maravilha. Obrigado, pessoal. Entendemos. Ok. Entendi. Maravilha. Então, assim. É dessa forma que você vai estar assistindo, como eu falei. Aula a aula. Né? A segunda... O segundo ponto que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo que aqui embaixo, de onde eu escrevi matrizes, está escrito todas as aulas? Nós temos a condição de puxar aulas não assistidas, quer dizer, aquelas aulas que você ainda não assistiu, ou então puxar somente as aulas que você assistiu. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou deixar aqui, eu vou apagar matrizes e vou colocar aqui um Enter. Quer dizer, quando eu coloco um Enter num campo vazio, quer dizer que eu estou puxando todas as aulas. Tá bom? Eu não estou puxando de conteúdo específico nenhum. Vamos falar que eu queira somente as aulas assistidas. Você vai clicar aqui. Aulas assistidas. Está vendo que aqui do lado está marcado assistido? O que isso significa? Em algum momento eu entrei e eu assisti essa aula. Como que funciona essa marcação? Uma vez que você entre na aula e assista o vídeo, automaticamente ele vai marcar nesse campo que eu estou sinalizando aqui para vocês. Ele vai marcar esse campinho assistido. Eu tenho condição de desmarcar isso. Digamos que, poxa, eu assisti, mas eu não quero deixar como assistido porque eu quero ver isso novamente mais tarde. Você vai clicar no campinho, vai desmarcar a aula e vai deixar ela como se ela não tivesse assistida. Então, veja, automaticamente o sistema, ele entende que você assistiu aquela aula e ele vai marcar. Mas você pode desmarcar também. Então, se um dia eu estiver procurando aqui por revolução, como eu fiz aquele exemplo. Errei ali. Revolução. E se eu colocar aqui em filtrar, veja que eu estou colocando aulas assistidas. Opa, não achou nada. Por quê? Porque eu coloquei nas aulas que eu já assisti e até agora eu não assisti a aula nenhuma de revolução. Então, eu posso colocar em todas as aulas e aí ele está puxando para mim ali revolução francesa, revolução industrial ou aulas não assistidas. E daí, no caso aqui, como eu não assisti, ele puxou exatamente as mesmas aulas. Galera, com relação a isso, está tranquilo? Vocês entenderam, então, as videoaulas, como que funciona, como que funciona o menu para localização? Vocês acharam fácil, acharam difícil? Me dê a opinião de vocês aí. Enquanto isso, eu vou falar aqui rapidamente do nosso segundo ponto. Deixa eu ver aqui. O segundo ponto que eu queria mostrar para vocês é o Enem Resolvido. Esse Enem Resolvido é muito legal, gente. Por quê? Porque eu tenho aqui os últimos anos de resolução do Enem. Isso é uma novidade em relação ao ano passado. Se você clicar aqui em prova regular, veja, todas as questões da prova regular de 2021 do Enem. Então, quem fez lá a prova de 2021? Clica aqui em iniciar. O que você vai ver aqui? Você vai ver a questão. A questão está aqui. Nessa prova, no caderno azul, ela começou com o inglês. Então, por isso que a primeira questão é de inglês. Eu tenho condição de marcar aquela questão que eu acho que é correto e verificar o gabarito. Se eu verificar o gabarito, opa, eu marquei B e o gabarito era C. Quer dizer que eu errei a questão. O que acontece? Você vem aqui para cima, dá play na aula. Olá, alunos. Professor Jomar Lima, aqui. Professor Jomar Lima, no caso, ele vai estar explicando para você qual é a maneira certa, o culto da celebridade. Enem 2021. Então, assim como eu tenho, no caso aqui, eu peguei a questão 1, você pode ir para a próxima questão. Também é de inglês, né? E tentando fazer essa prova do Enem, é muito importante que você refaça algumas provas. E é por isso que nós temos essa preocupação de ter no portal as provas para vocês poderem refazer. E também a explicação de cada uma das 180 questões por ano. Então, no ano de 2021, tem 180 questões aí gravadas pelos nossos professores. No Enem, aqui ainda, vou voltar aqui na prova regular, ao invés de todas as questões, eu quero uma questão específica. Por exemplo, eu quero a questão de número 47. Vou iniciar aqui. Opa, está lá. Questão de 47. É uma questão do quê? Uma questão de sociologia, onde eu posso também responder, verifico o gabarito e ainda por cima... Opa, sem querer acertei ainda aqui a resposta. Mas digamos que eu tenha errado ou queira ver a conclusão do professor. É só você dar play na aula e você vai estar vendo essa resolução. De igual forma, aqui para o ano de 2022. Você escolhe aqui como você quer fazer. Se é escolher uma questão específica, todas as questões, ou por área de conhecimento. Por exemplo, eu quero só as questões de matemática e suas tecnologias. Clico aqui. Vamos ter ali a questão para você responder. E também a questão gravada pelo professor. Qual é a maneira certa? Qual a resposta certa? Como que você pode chegar no resultado correto. Tudo bem até aí, pessoal? Gostaram disso aí? Foi bacana, né? Foi uma implementação que nós fizemos do ano passado para esse ano. com vistas aí a estar ajudando vocês aí também nessas questões. Para finalizar aqui, que depois a gente só vai ter mensagens, né? Que é um campo que aparece a mensagem para o aluno. Mas para finalizar, então, cliquei em mensagens aqui. Vai aparecer alguma mensagem que a gente queira deixar para vocês. A parte de repositório é a parte, pessoal, aonde o professor, agora, como não começaram as aulas ainda, está vazio. Você vai ter aqui, vai aparecer para você as disciplinas. E se você tiver, se o professor tiver necessidade de colocar algum conteúdo adicional para você, ele vai colocar nesse campo aqui. Aqui nós temos os cronogramas e horários, que também vão estar disponíveis a partir de amanhã, já, quando vocês estiverem logando, né? Nós vamos entrar, como eu falei no início da live, a gente vai entrar em contato com vocês. Vai estar passando o login, a senha, a partir de amanhã. E aí você vai poder logar e vai poder ver aqui o repositório, o cronograma de aulas e tudo mais. Além disso, nós temos aqui o banco de questões. Esse banco de questões é muito interessante. Por quê? Porque nós temos até agora 7.123 questões cadastradas. Então, vejam o seguinte. Você pode criar o seu próprio quiz. Aqui, no caso, eu estou na tela de quiz. Então, eu quero um quiz por área de conhecimento. Digamos, eu quero de matemática e suas tecnologias. Iniciar quiz. O que é quiz? Quiz é aquele joguinho de perguntas e respostas rápidas. Então, vai ter a pergunta aqui. Você vai responder. E vai verificar o gabarito e vai ver se acertou. Poxa, gente. Olha só. Acertei de novo. Chutei. Eu não sabia a resposta. Mas está aqui. Vai ter aqui a resposta correta. Em muitas questões tem o comentário do professor dizendo como você deve resolver essa questão. Aí eu vou para a próxima questão. Está aqui a próxima questão. Veja, só de matemática são 794 questões. Aí eu vou chutar de novo aqui. Vamos ver se eu vou errar e vou acertar. Acertei de novo. Parece que eu estudei isso, mas não estudei. Mas ali está o comentário do professor também. Enfim, o quiz você vai a esse jogo, entre aspas, de perguntas e respostas rápidas. Mas nós temos aqui no banco de dados também os testes. E veja que legal. Vou colocar aqui. Teste do Michel. Eu criei o nome. Vou selecionar um padrão. Ah, eu quero, por exemplo, padrão Enem. Ou quero personalizar meu teste. Quantas questões eu quero? Eu quero 5 questões. Por área de conhecimento ou por disciplina? Vejam que bacana agora. Por área de conhecimento a gente já conhece, né? Matemática e suas tecnologias, assim por diante. Agora, por disciplina vocês não viram ainda. Clico em por disciplina. E aí vai aparecer aqui para mim as várias áreas de conhecimento. Por exemplo, filosofia. Não, vamos pegar aqui química. Eu quero questões de calorimetria e de campo elétrico. Só isso. Você tem a condição de marcar todos ou desmarcar todos. Mas eu só quero esses dois conteúdos. Vou pegar mais um aqui. Campo magnético. Três conteúdos. E aí eu vou lá no final. Depois de ter escolhido. E coloco em criar teste. Eu criei o teste. Veja. Ele puxou aqui 5 questões. Daqueles 3 conteúdos que eu estou com dúvida. Então são conteúdos que eu aprendi. Você que está no terceiro ano. Poxa, o professor lá deu aula de campo elétrico. E eu preciso fazer exercício para estar aí bem estudado. Vai ali, escolhe o conteúdo que você quer. E aqui você vai estar respondendo. Veja que agora eu não consigo ver a resposta de imediato. Eu tenho que marcar todas as questões. E uma vez marcadas todas as questões. Quando eu leio aqui e resolvo todas as questões. Aí sim eu vou clicar aqui em verificar gabarito. Verifiquei o gabarito. Eu vou ver a quantidade de acertos. Aí a minha sorte mudou. Eu estava chutando e estava acertando, né pessoal? Agora, total de acertos, zero. Total de erros, cinco. Então eu errei cinco. E eu respondi todos. Está dizendo aqui que não teve nenhuma respondida. E aqui ele vai marcar para você qual seria a resposta correta. E de novo, em muitas questões nós temos o comentário do professor. Por que essa questão aqui, a letra A é a correta? Está aqui o comentário. Maravilha? Questão número dois. Também, mesmo caso. E assim eu vou podendo eliminar ali todas as minhas dúvidas. Vejam o seguinte. Se eu voltar aqui, vou voltar lá no banco de questões. Eu posso ir em relatório. E vai ter aqui o teste do Michel. Que é o teste que eu fiz. O total de questões, cinco. Errei todas as questões. Errei todas as questões. Acertei zero questões. Errei cinco. Total não respondida é zero. Então eu tenho como criar vários testes durante o ano. Você mesmo pode criar o teu simulado. É claro que nós teremos o nosso simulado oficial do nosso cursinho. Que vai ser ali conforme o cronograma que vocês vão estar recebendo. Mas se você, no meio dessa história toda e no decorrer do ano, quiser marcar o teu simulado, criar um simulado específico de uma disciplina, de todas as disciplinas, ou de uma área de conhecimento, basta você entrar ali. Então, em banco de questões, ou quiz, né? Se você quiser só fazer aquele jogo de respostas e perguntas rápidas, ou você pode criar o teu teste, como eu expliquei. Galera, com relação ao banco de questões, tudo certinho? Vocês entenderam? O que vocês me falam? Me falem ali um pouquinho. Acho que alguém perguntou ali, a Clélia perguntou do repositório. O repositório, então, só repetindo. É onde os professores vão colocar materiais adicionais, conforme a aula, conforme a necessidade, tá? Porque, pessoal, enquanto vocês colocam ali se vocês estão entendendo ou não, eu quero falar para vocês que vocês vão receber também uma postila, tá? Uma postila digital voltada ao Enem, onde também tem vários exercícios, tem muito conteúdo. Então, algumas aulas ali, a maioria delas é baseado nessa postila, você vai poder acompanhar por essa postila digital também, tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Só a Ilane, que está quase dormindo. Acorda, Ilane, acorda que esse é teu ano, é ano de vestibular. Quem dorme não alcança, tá bom? Então, fica acordadinho aí para você poder entender a ferramenta e poder estudar o ano todo e estar aí passando no teu sonho aí do vestibular, tá? Quem dorme não vai alcançar. Então, vamos acordar. Vamos ver lá. Ótimo, 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 sim. Tranquilo, fácil. Maravilha. Pessoal, então assim, eu queria nesse momento explicar um pouco da ferramenta para vocês. Já fiz isso. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Já foi explicado. Vocês estarão recebendo instruções via WhatsApp, via e-mail, enfim. Nós vamos fazer toda uma comunicação com vocês. Vai ser bem bacana. É muito interativo. O nosso curso é muito interativo. A gente vai interagir com vocês durante o ano todo. Mas agora eu quero passar para vocês, passar a palavra aqui para duas pessoas que estão já aqui no backstage aguardando. Que é o professor Erval, que eu já fiz a apresentação dele no início. E também da nossa psicóloga Mara. Seja bem-vindo, Erval. Seja bem-vinda, Mara. Tudo tranquilo com vocês? Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Vou botar um pouquinho de volume aqui. Boa noite. Erval, você está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo super bem, Michel. Super bem. Maravilha. Mara também, né, Mara? Bem. Maravilha. Então, pessoal, nesse momento eu, Michel, estou me retirando aqui da nossa live. E, a partir de agora, o Erval e a Mara vão conduzir aí, vão conversar um pouco com vocês. Como eu disse no início, metodologia de estudo, como estudar, como se comportar durante um ano tão importante como esse, né? Qual deve ser o teu foco? Qual deve ser as suas intenções? A Mara e o Erval vão estar conversando com vocês aí, ajudando um pouco a decifrar esse ano aí tão complexo que vocês têm pela frente. Mas com muito empenho, muita dedicação de vocês. e também contando com a nossa ajuda aqui, pode ter certeza que vocês serão aí futuros calouros aí nas universidades. Espero que vocês tenham gostado da apresentação da nossa plataforma. E, como eu disse, em breve nós estaremos entrando em contato aí com vocês aí no decorrer dessa semana, já para estar esperando o acesso. Erval, Mara, é com vocês. Uma boa noite a todos vocês e um bom aí final aí de aula aí, aula inaugural aí com os nossos mestres aí, Mara e Erval. Até mais. Valeu. Até mais. Boa noite a todos. Como um gentleman que eu sou, um cavalheiro, eu vou perguntar se a minha querida Mara, psicóloga do curso, se eu dou a palavra para... Você quer começar, Mara? Quer que eu comece? Como um cavalheiro, eu te dou as opções de começar. Ou, se quiser, eu faço a introdução aí, a nossa conversa rápida, porém assertiva com nossos queridos alunos. Boa noite, paraenses. Eu acho que eu quero só dar uma boa noite aqui, que era acordar o pessoal. Como é que a gente acorda o pessoal aí no Pará? Me contem aí pelo chat. No presencial, eu simplesmente falo bem rápido e bem forte que os perdigotos vão na primeira fileira, assim. Meu pessoal, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele está cuspindo na gente, eles acordam. Mas EAD, eu não tenho essa capacidade de dar um curso que chega até aí no Pará. Mas, meus amores, acordem, vamos falar de coisas extremamente relevantes, tá bom? Você quer que eu comece, então, Mara? Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é bem bacana. Nossa, adorei essa explanação do portal, porque faz a gente perceber, né, paraenses, vocês estão com uma equipe de professores extremamente eficiente. Vocês estão com uma plataforma acessível para vocês, e que, claro, a gente só vai ter mais domínio sobre ela se a gente exercitar. Então, depois da live, faça, né, um momento de exercitar um pouco essa plataforma, para que você também se sinta mais seguro para poder usar ela muito bem. Mas, para se tornar um processo eficaz, a sua aprovação, não adianta você ter uma equipe excepcional de professores, não adianta você ter a melhor plataforma, com os melhores conteúdos, com atualização, enfim, com tudo isso, vai precisar da sua parte acontecendo também. Então, se você também não for eficiente, a gente não vai alcançar um resultado eficaz, né, nesse ano. Então, pessoal, a parte de vocês também precisa acontecer. E acho que a gente está aqui, né, Erval, para falar da parte que cabe a vocês nesse processo todo. Se isso não acontecer, gente, não vai dar certo, né? Então, vocês podem ter o melhor material, vocês podem ter o melhor professor, vocês podem ter a melhor plataforma, e podem ter certeza que vocês estão com ela. Vamos pensar que vocês não façam a parte de vocês? Sinto muito, né? Então, vamos acordar aí, que eu tenho uma mensagem para vocês, e o Erval também aí vai começar a nossa live, falando um pouquinho de como a gente vai começar esse trabalho com vocês. Perfeito. Eu vou tentar dar um oi gigantesco, ultra rápido aí para o pessoal, que eu vi aqui no chat, a gente acabou de chegar aqui. Primeiro, a Clélia, adoro o professor Erval, muito obrigado pelo carinho, me senti abraçado de longe aí. Obrigado, Clélia. A Noeliton, boa noite. A Juliane falou, mano, terminei meus estudos pelo Enseja, agora vou tentar pela primeira vez. Vai ser a primeira e a última vez. Espero que dê tudo certo aí, e estamos aqui para isso. O que mais? A Clélia deu boa noite para a gente de novo. Deixa eu ver mais alguém aqui que comentou aqui, Deus é conosco sempre, forever, always. Vamos nos esforçar para esse ano ser o nosso ano, com certeza, Camila. E aí a gente vai estar de mãozinha dada com você nessa trajetória. O Willey, minha, imagino, primeira vez, não estou muito confiante, mas vamos lá. Willey, a ideia, essa fala da Mara foi essencial. Vocês estão com uma equipe, assim, fica até chato eu falar, porque eu faço parte da equipe. A equipe, falo para os meus colegas, é extremamente gata. Eu, por exemplo, agora vou acabar entregando a minha idade, né? Mas eu tenho praticamente 20 anos pré-vestibular. Eu sei que eu estou bem conservadinho, mas é que uns filtros aqui para a gente aparecer mais bonitinho na tela para vocês. E eu sou um dos mais novos na equipe em relação ao tablado. Então, os professores são extremamente experimentados e não só experimentados, mas super competentes. Além disso, você viu, o Michel explanou muito bem a plataforma que nós temos, né? Uma plataforma, assim, excepcional. É claro, não adianta você ter um carro bom se você não sabe dirigir. Então, devagarzinho, você vai se acostumando a lidar com as ferramentas da plataforma. E, além de tudo isso, o diretor do curso, o Michel, deixou bem claro que, apesar de nós estarmos tão longe um do outro, assim, nós estaremos muito presentes em forma tecnológica. Nós nos faremos presentes na vida de vocês. Então, vai ter, periodicamente, encontros ao vivo, vai ter que tirar dúvidas. Vocês podem também entrar em contato, vou falar por mim agora, nas minhas redes sociais. Eu tenho um Instagram de estudos, né? A gente chama esse Instagram de estudo de Estudigran. Lá eu dou várias dicas de estudo. Lá está até bem mais completinho, mas eu vou tentar fazer uma síntese do que eu falo lá, aqui para vocês, para a partir de amanhã vocês já poderem começar a aplicar isso nos estudos de vocês, tá bom? Então, está aqui o pessoal. E vamos lá. Marinha, então, pode comentar? Posso dar o pontapé inicial aqui na nossa conversa? Pode sim. Então, vamos lá. Ah, Ilane, esse curso tem como objetivo ajudar a gente na sensação. Certeza, Ilane. Então, o nosso objetivo é os concursos, né? Os vestibulares nacionais. E a gente tem um enfoque forte também na prova do Enem, tá? Então, com certeza, a gente vai... A plataforma agora tem esses dois últimos anos de provas do Enem resolvida, mostrando que nós também, também, não exclusivamente, mas nós também temos um foco na prova do Enem, tá? Que, claro, né? É um exame nacional que para o Brasil para fazer essa prova. Então, a gente está falando de mais de 5 milhões de candidatos aí no ápice da procura do Enem. Então, obviamente, o nosso curso também é voltado e muito para a prova do Enem. Vamos falar um pouquinho de estudos, né? Então, eu selecionei algumas palavras aqui e a gente vai trabalhando essas palavras. Não adianta você ter uma equipe maravilhosa, não adianta você ter uma plataforma que seja prática, que você consiga utilizar ela, que tenha todo esse aparato tecnológico nas suas mãos, se você não tiver um planejamento. Então, antes de ir, eu sempre falo assim, ó, quando você vai, isso todo desportista sabe, quando você vai praticar um esporte, ou vamos usar uma linguagem mais... Quando você vai para uma guerra, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu inimigo. Aliás, você tem que saber quem é o seu inimigo. Quando você está agora aqui com a gente, se você ainda não tem um objetivo, fica difícil alcançar um objetivo se você não... Então, quando a gente acaba essa live hoje, a primeira pergunta que você tem que fazer é... Eu vou fazer o vestibular? Eu nem... Que coisa que eu vou tentar? Ah, eu vou tentar um vestibular que não tem entrada pelo SISU, e eu estou tentando medicina, onde as minhas provas específicas, que têm um peso maior, é química, biologia e redatação. Para esse tipo de inimigo, entre aspas, você vai ter que ter um planejamento próprio para isso, você vai ter que ter uma organização própria para isso. Então, sabe... Ou, não, não, meu objetivo é o Enem. Eu não quero saber de nenhum vestibular, o meu foco é o Enem. Estudar para a prova do Enem, eu vou dar meu exemplo aqui, porque eu estou no Paraná, estamos em Curitiba. Aqui temos a Universidade Federal do Paraná. Estudar para a Universidade Federal do Paraná é muito diferente, estrategicamente, do que estudar para o Enem. E as duas, se você for olhar a ementa delas, ou seja, o conteúdo que será cobrado na prova, basicamente é o mesmo. É o conteúdo do ensino médio. Só que estudar para uma coisa, Federal do Paraná, ou a federal aí da região de vocês, a Federal do Pará, ou estudar para o Enem, é outra coisa, é um outro jeito de estudar, são outros focos. Então, a primeira coisa, sim, se você está aqui, mas você ainda não sabe que provas você vai encarar, antes de você sair que nem um maluquinho, entrando na plataforma, olhando aula, tentando fazer exercício, antes de tudo, vai saber o que você quer. Você não vai atingir um objetivo se você nem sabe que objetivo é esse. Vamos lá, Erval. Acabou a live, parei e pensei. Já sei. Eu quero curso X usando prova tal. A Cléia perguntou, para direito, quais as principais disciplinas? Depende, Cléia. Depende do vestibular que você vai fazer. Tem vestibular que não tem peso nenhum, todas as disciplinas têm o mesmo peso. Eu vou pegar o exemplo de novo, vou ser um pouco regionalista, me perdoem um pouco por isso. Comecei a pegar a Federal do Paraná. Direito, o que tem peso aqui? Filosofia, redação e história. Mas isso é a Federal do Paraná. Talvez a Federal do Paraná sejam outras. Geralmente, direito, meio que no Brasil é isso. Mas você teria que... Você consegue entender que não tem uma resposta para isso? Depende do lugar que você vai cantar. cada vestibular tem suas especificidades. Mas essas coisas são bem fáceis de achar, né? O Google digita a vestibular tal lugar. Você vai provavelmente encontrar o núcleo de concursos. Você entra lá no núcleo de concursos, olha o edital do último vestibular e lá ele descreve bem claramente quais são as matérias que têm peso maior para o curso que você vai tentar. Então, a Elen fala, verdade, eu não sei o que eu quero e por isso quero mais informações para abrir a minha mente. Perfeito, muito legal. Mas assim que você entrar nessa empreitada, nessa malquice, entre aspas, chamada pré-vestibular e pré-enem, já tenha em mente o que você quer. Ou pelo menos tenha uma noção, né? Tenha uma noção do que você quer. Se Deus quiser passar no Enem, eu vou cursar psicologia. Perfeito. Estamos na torre daqui de braços dados. veja que a nossa psicóloga está vibrando do outro lado e realmente é um curso, assim, muito interessante mesmo, bacana. Estou torcendo por você. Mas, retomando aqui o raciocínio, primeira coisa, moçada, planejamento. Tudo bem? Uma vez, você falou que está travando. Se vocês não conseguiram escutar alguma coisa que eu falei, se eu falei muito rápido, se você não entendeu ou perdeu alguma frase, manda aí que eu repito sem problema nenhum, tá bom? Agora, vamos lá. Coisas importantes do que nós temos que falar. Hoje eu vou dar uma visão geral do que é estudar. Primeira coisa, ser aluno e ser estudante são duas coisas diferentes. Ser aluno é aquele cara que assiste a aula. Então, quando você estiver na sua casa, você entrar na plataforma, entrar para assistir uma aula, sei lá, do professor Eval, assistir uma aula de química, naquele momento, você não está estudando. Quando você assiste uma aula minha ou de qualquer outro professor, naquele momento, não é estudo. Ah, o que é aquilo? Você está assistindo a aula. Assistir a aula faz parte do o resto do seu estudo? Faz. Porque a aula vai ser um norteador e um explicador do conteúdo. Mas ninguém sai de uma aula aprendendo o conteúdo. O mais que é o objetivo de todo professor é que você entenda o conteúdo. Entender e aprender. Aqui eu já vou dar o primeiro para vocês. Isso ou seja já existe um técnico chamado sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Tem várias formas de adaptá-la. Vamos partir do princípio que você está há muito tempo sem estudar, como eu vi aqui no chat vocês mandando, está travando muito, Larissa. Puxa vida, eu não consigo resolver isso. Mas você quer que eu tenha alguma coisa. Então eu vou agora melhorou. Mária, quando estiver travando, você vai me dando feedback, porque, por exemplo, eu estou te escutando super bem. Então eu vou fazer assim, tá? Tá bugando o meu. Faz assim. Faz assim que eu meio que repito quando isso estiver acontecendo, fazendo, tá bom? Já? Tá. A minha dica é, se você está há muito tempo afastado dos estudos, procure pelo menos ler a sua apostila digital antes de você assistir a aula. A pior coisa do mundo, o pessoal está me mandando travando, travando. Está travando ainda, Mara? Ou isso é... Agora não. Como que está aí agora? Não? Tá bom? Então tá bom. Então a primeira coisa é, eu vou pegar algumas realidades de alunos, porque eu sei que aqui o grupo que está assistindo é um grupo muito heterogêneo, tem algumas realidades. Você pode ser um aluno que já está, eu já estou há quatro anos tentando, e eu já tenho um certo... uma certa habilidade com disciplinas que caem no regular, já sei o que eu quero e tudo mais. Isso é uma coisa. outra coisa, Erval, é acabei de sair do ensino médio e estou embarcando nessa agora. Isso é uma outra situação. E tem a terceira situação, Erval, que apareceu aqui no chat para a gente, eu imagino que seja um percentual relativamente alto aí dos nossos alunos, estou há muito tempo sem estudar. Cada um de vocês vai ter que ter uma estratégia diferente, não adianta se vocês estão em níveis diferentes fazer a mesma coisa. Quem já está tentando há muito tempo, eu já aconselho a ir direto para os exercícios, tentar fazer. Pelos ebos dos exercícios, identificar as dificuldades e na teoria tentar sanar isso. E por último, para fechar o combo bacana, bonito, assistir a mão. Veja, a sequência está há muito tentando, não a marinha de primeira... para você que já está há muito tempo tentando, que não é marinheiro de primeira viagem, o interesse é isso, na resolução disso, perceber suas dificuldades, ir para a teoria, taxa na isso, e depois, por último, fechar o combo assistindo ao aula. É a estratégia. eu acabei de sair do ensino médio. Você é a estratégia. Você vai, primeiro, você vai fazer os... Como que é o Dilma? Agora travou, mas agora voltou. Vamos lá. É? Tá. Então, eu sei que já acabou de sair do ensino médio. Você vai, primeiro, dar os exercícios. Voltar para a teoria, acabar com a aula. Perceba que a aula é sempre a última coisa do processo, não a primeira. E a maioria dos alunos pensam que é estudar, é assistir a aula. Tenta fazer exercício. Não conseguiu fazer dois, três, não entendi. Vou ver a aula de novo. Tenta fazer exercício. Ah, um professor, uma outra aula no YouTube. E fica nessa, nesse ciclo maluco pensando que estudar é assistir a aula. Não tem nada a ver. Faz parte, é uma... Estudar, é assistir a aula é tipo um pré-estudo. Veja, é antes do estudo, mas não é estudo, não é estudo. E por último, que eu acho que agora eu vou pegar a maioria dos nossos alunos que estão agora nos vendo. Faz muito tempo que eu não estudo. Muito tempo que eu não estudo. tudo... 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 Vai... É... Vou voltar. A minha fala agora eu vou bem devagarzinho, se travar, eu repito de novo, porque eu acho que o que eu vou falar agora vai pegar o maior percentual das pessoas que estão nos assistindo. Você que está há muito tempo estudado e vai precisar retomar do nada. Como que você vai fazer? Primeira coisa, você vai ler o conteúdo digital do seu material. Uma vez, lendo isso, vai aparecer uma palavrinha que lá eu não conheço. Coloca a palavrinha no meu que aparece ali para você. Depois que você lê o conteúdo, você vai assistir a aula. para assistir a aula dos exercícios. Pecado mental e por essa telhinha aqui do computador ele não está por isso. Assistir a aula por primeiro. Não se vai para uma noção nenhuma. Ah, Irval, mas eu leio e não entendo nada. Pelo menos o tópico do assunto você vai ver. Vamos imaginar que seja uma aula de biologia celular. Lê lá, biologia celular. Célula. Nossa, a célula tem membrana plasmática e citoplasma núcleo. Esse núcleo se separa do citoplasma por uma membrana nuclear. Pronto, já foi para ela sabendo alguma coisa. E isso que eu falei agora, todos têm a capacidade de ir numa leitura, não entender. é melhor do que chegar sem saber nada. Eu não estou dizendo que você tem que entender tudo na sua leitura, até porque se você entender tudo, você dá aula. Então, você vai, e eu acho que essa sequência é que vai pegar o maior número de alunos que nós temos. Então, a grande lição de hoje, sala de aula invertida. É isso, eu queria ser super assertivo aqui com vocês, falando da sala de aula invertida. Então, a sala de aula invertida para quem está muito tempo sem estudar. Leitura do conteúdo, não entendeu, procura o significado das palavras, tem uma noção básica do que fala. Ah, eu não preciso saber que na membrana nuclear existe poros nucleares que é diferente da membrana plasmática. isso é o detalhe do detalhe do detalhe. Esse detalhe você pega depois, você pega com o professor falando, você pega no exercício errando ele e entendendo o que você errou depois, fazendo a coisa com o exercício, mas que você vai para a aula tendo uma noção geral, como expliquei. Ah, vai ser uma aula de cela, a cela é dividida nessas partes e cada parte tem essas pequenas funções. Pronto. Entrou, foi para já uma noção geral e lá o professor vai especificando. Vai ser muito proveitosa a sua assistida de aula se você fizer isso antes. Nunca se começa pela aula, sempre se começa. Agora, é um assunto que eu já domino, classificação de cadeias carbônicas, eu vi isso bem no ensino médio, eu estudei isso, eu entendo isso. Já vai direto para os exercícios, meu querido, minha querida. Vai lá, faz os exercícios, olha o gabarito, vê o que você errou, depois olha a teoria, por último, você assiste a aula. A aula, não estou dizendo que a aula não é importante, só estou dizendo que a aula tem que ser a última coisa do processo e não a primeira. Tudo bem? E todo mundo tem a capacidade de aprender alguma coisinha da teoria, mas uns menos, mas melhor aprender 10% do assunto para assistir a aula totalmente zerado no assunto. Já está vindo alguma coisa? Este curso é apenas para os alunos que estão cursando o terceiro ano? Então, Carol, já está muito, as dicas que eu estou dando aqui é repetir, melhorou agora, Mara? Voltou ou está travando? Melhorou, mas está em alguns finais, em alguns finais da sua frase sempre trava, acho que é o teu sinal de internet. Gente, nós tivemos uma tempestade bem forte na cidade agora, recente, agora uma horinha de tempestade, teve muito raio, trovão, teve lugares que está até sem luz, então talvez seja um pouco isso, o sinal nosso está bem ruim. pode ser, eu para chegar aqui, peguei uma chuva, a camiseta aqui, torcer, sai um litro de água aqui, está chovendo bastante aqui na região, talvez seja isso por causa do sinal, então, vou sempre dar uma iniciativa, por isso que eu gosto de estar aqui com a Mara. Então, voltando, estou a responder a Carol, Carol, se o curso serve só para quem está cursando o terceiro ano. Também, não exclusivamente, então você que já está há muito tempo sem estudar, inclusive essas dicas agora final que eu estou dando, é pensando em você, essa sequência dentro dos seus estudos, dentro da sua rotina diária, é para quem está há muito tempo sem estudar, tá? Está vindo algumas distintas técnicas, assim, a gente se inscreveu no curso, essa parte mais burocrática, daí, seria, acho que com o pessoal mesmo da parte administrativa, tá bom? Mas, então, moçada, sendo claro o objetivo e o objetivo para não tomar muito tempo de vocês, que eu não quero que isso se torne objetivo, a dica de hoje é, sala de aula invertida, nunca comece assistindo a aula, assistir a aula tem que ser a última coisa, e não tenha medo de errar, ah, eu não faço exercícios da apostila porque eu erro, mas se você acertasse tudo, você não estava precisando fazer os exercícios, você ia direto para a prova, moçada, erro é para calibrar a mão, erro não é uma coisa punitiva, erro é uma coisa para nortear aonde você tem que se dedicar mais nos estudos, faço dez exercícios de matemática, erro o oito, faço dez de história, acerto o sete, infelizmente, a gente não tem essa prazer, existe uma substânciazinha produzida na cabeça chamada dopamina, que ela é uma substância produzida quando você tem recompensa das coisas, então ir lá, fazer dez de história, acertar sete, neurologicamente, isso é gostoso, nossa, eu estou indo bem, é por aqui que eu vou, faz matemática, erra sete, só acerta três, isso é ruim para mim, não, você tem que bater aonde você é ruim, porque aonde que você é ruim, ruim é traço, vocês entendem o que eu quero dizer, aonde você não está se desempenhando muito bem, você tem que corrigir o seu erro, tá, então o estudo é uma coisa heterogênea, você não estuda a mesma quantidade de horas por disciplina, você tem que começar a perceber aonde estão suas falhas, e as falhas são mostradas pelos erros e acertos nos exercícios, e é para lá que você tem que dedicar os seus estudos, tudo bem? É basicamente isso que eu queria falar para vocês, sala de aula invertida, não tenha medo de errar, use os erros para você perceber aonde você tem que se dedicar mais, tá bom? me sigam no meu Instagram, medicina, o nome é medicina, mas não é só para medicina, tá, lá eu gravei vários vídeos de estudo, medicina sem mimimi, lá eu explico várias técnicas de revisão e tudo mais, então, lá está bem explicadinho, você pode ver várias vezes também, mas durante o ano eu prometo, e agora já peguei a Mari, estou prometendo por ela, pela boca dela, que nós estaremos outras vezes aqui dando dicas de revisão, tendo feedback de vocês de quais são as suas dificuldades, sejam metodológicas, que daí é mais comigo, ou seja, por insegurança, coisas mais assim, da Seara, se a Mari consegue ajudar vocês aí com maestria, tá bom? Eu vou finalizar a minha fala aqui, vou estar junto, não estou saindo da live, se alguém quiser perguntar alguma coisa no chat, estou à disposição, se a Mari também quiser na sua fala em algum momento perguntar alguma coisa para mim, eu estou aqui quietinho observando as dicas preciosas da Mari, tá bom? Irval, só me diz quanto tempo ainda eu tenho, porque eu sei que vocês têm um combinado aí de tempo, né? É, na verdade, a gente deu uma estouradinha no tempo, mas Mari, é tão, tão assertiva, você fala de um jeito tão encantador, que eu, nem que só fique aqui, eu vou ficar te escutando, mas eu tenho certeza, não saio da live, pelo amor de Deus, porque a Mari, assim, a fala, primeiro, é muito mais bonita do que eu, segundo, a voz dela é muito mais gostosa do que essa minha voz de tacar rachada, então, se você tem mim, meu Deus, com a Mari, tem que dar a atenção dobrada, se você achar necessário. Travou tudo agora aí, vamos lá. Eu volto, Mari, você tem o tempo que você achar necessário, tá bom, beleza, eu vou ser breve agora, e daí já vou fazer um combinado com essa galera, o que que eu vou fazer, acho que a primeira coisa é pensar assim, o Herval, como o nosso, o cara dos métodos, né, de estudo, ele traz hoje para vocês uma chave, assim, uma chave mestre, para isso que vocês vão ter que fazer a partir de agora, que é estudar, não esqueçam, gente, vocês têm que deixar de ser aluno e passar a ser estudante, e aqui no chat já teve alguém que colocou isso, né, estudar não é só haver aula, né, então, repito isso, e aí queria começar a minha fala pensando nisso, tá, mas, como que eu vou lidar com um método novo, que é sala de aula invertida, que questões psicológicas envolvem isso, né, primeiro, o Herval já trouxe, né, então, como é que eu me preparo psicologicamente para começar a usar o método sala de aula invertida, primeiro, aprender com o erro, se você não está acostumado a aprender com os seus erros, tá na hora de começar, né, porque o erro, ele vai ser o teu norteador, né, é aqui que eu preciso colocar o meu esforço, e é o meu esforço de estudo, e é o meu esforço psicológico, né, que tem a ver com a segurança, né, ou com a insegurança que você tem, né, de lidar com o seu erro, que tem a ver com a tua capacidade de fazer mudança a partir do erro, né, não deu por aqui, vou tentar por aqui, vou tentar uma outra estratégia, vou tentar, então, essa capacidade de mudar, gente, também é uma questão psicológica que você precisa trabalhar com você, né, se você não tem capacidade de mudança, começa a olhar para isso, porque você vai precisar fazer e alterar o teu jeito de lidar com o estudo daqui para frente, vi aqui no chat também que muitos de vocês talvez concluíram, né, o ensino médio até de uma maneira bem pacotinho, né, o enseja, apenas para conseguir finalizar o ensino médio, né, teve algumas pessoas que falaram também sobre a pandemia, né, os dois, os dois primeiros anos foram aulas só online, e aonde você não tinha condição de, às vezes, acompanhar, né, você estava se adaptando a essa ferramenta do online e já tendo que fazer prova e dar conta daquele conteúdo no seu primeiro e segundo ano. Então, vejam, a gente tem uma realidade aqui com vocês de pessoas que precisam fazer essa mudança de aluno para protagonista da sua história. Ir para uma aula sem se preparar para ela é continuar no lugar de aluno, né, então, você precisa ao menos ler o material antes, ao menos entrar em contato com aquele, aquele conteúdo da aula antes, por quê? Você está preparando o teu cérebro, aí isso é o psicológico também, você está preparando o teu psicológico para ir para esse lugar, nossa, estou indo para uma aula que eu não sei nada, como é que eu vou lidar, como é que vai ser minha postura, como é que vai ser minha atenção aqui, como é que vai ser minha motivação nisso, né, ou, puxa, estou indo para uma aula que eu acertei metade dos exercícios e eu tenho dúvidas bem específicas, cara, olha a tua motivação, você vai para essa aula diferente psicologicamente, a tua motivação, a tua vontade de estar ali está diferente também, então, para realizar o método e todos os métodos que o Erval vai passar para vocês ao longo do ano, gente, vocês precisam também ter o psicológico junto nessa história toda, né, e também fazer esse processo de alterar os seus hábitos, a sua maneira de viver. Recentemente foi feito um estudo, gente, e assim, vou ser rápida, agora isso sinta nas minhas orientações, porque também vou colocar aqui a minha, a minha, o meu compromisso com vocês de mandar, enviar para vocês um material específico sobre ansiedade, tá, como trabalhar com ela, como lidar com ela, porque essa é a primeira coisa que me perguntam, não é, Erval? Como vamos lidar com a ansiedade? Como vou lidar com a ansiedade, né? Então, vou preparar esse materialzinho e aí vou passar para o cursinho e o cursinho vai disponibilizar esse material para vocês, tá, só sobre ansiedade. Mas hoje, eu trouxe assim, são dez possibilidades para você pensar aí, e se você for já, se você já for um estudante, você vai anotar essas coisas que eu vou colocar agora para vocês e anotar e até deixar aí na tua visão, né, no teu localzinho que você estuda, deixa isso na tua, na tua, pertinho de você onde você possa visualizar isso. Primeira coisa, gente, como seres humanos nós precisamos de rotina, a nossa mente precisa de rotina, e o nosso corpo precisa de rotina. Nós precisamos deixar de ser escravos apenas da mente ou escravos apenas do corpo. Se você escutasse o seu corpo, você já estaria dormindo a essa hora. Você não estaria aqui ouvindo esses dois malucos falarem sobre como ser um estudante para poder conquistar a vaga que você quer. Então, se você for escravo do seu físico, do seu corpo, você não vai dar conta disso. O corpo precisa de rotina. Então, rotina, mantenha a rotina, né? E a tua mente também, né? Se você desviar, vocês devem ter aí um distrator do ladinho de vocês, né? Olha aí, olha o distrator aqui do meu lado, né? Se vocês deixarem a mente de vocês, vai para qualquer lugar, menos para esse lugar que está exigindo de você mudança. Então, rotina. Ah, mas eu trabalho, Mário. Trabalho o dia todo e, ok, você tem que ter a tua rotina quando chegar do seu trabalho. E, às vezes, a rotina é fazer a sua alimentação, descansar um pouco e começar o teu estudo e se planejar. A palavra planejamento está aqui envolvida em todos esses itens, viu? Que eu vou trazer para vocês. outra coisa importante que a tua saúde mental necessita nesse momento. Fale sobre os seus medos, sobre as suas expectativas, sobre os sentimentos que você tem. E aí, eu faço uma pergunta. Você tem locais para falar sobre isso? Ah, eu faço terapia já, Mara. Ah, eu não faço terapia e na minha casa ninguém me entende. Você tem um bom amigo? Você tem pessoas que estão na mesma... Olha esse grupo aqui, nós temos... Quantas pessoas hoje aqui? É 131 pessoas nos acompanhando, né? Pode fazer amigos entre vocês, né? E pessoas que vão poder estar vivendo a mesma jornada que vocês estão vivendo nesse ano. Então, tenha momentos com pessoas que possam ser bons escutadores, né? Dos medos, das ansiedades e das expectativas. Não fique com isso só para você. Tem um estudo que também diz que pessoas protegidas socialmente são as pessoas que têm relações. Se você está isolado, você está desprotegido socialmente. Então, olha para isso, olha quem são os teus... as tuas... os teus oásis aí, né? Você está, às vezes, num deserto cheio de medo, de ansiedade. Quem são as pessoas que você pode contar? Faz a lista aí, já. Coloca lá na tua listinha. Então, número dois, né? Tenha espaços aonde você pode falar dos medos e das expectativas. Terceiro lugar. Atividade física. O Eval fala muito disso. Achei que ele ia falar hoje. Ele nem falou, né? E atividade física é... é aquele momento aonde você vai olhar para o seu corpo e você vai estar trabalhando a tua consciência corporal. Quem estuda passa muito tempo sentado, passa muito tempo atento, passa muito tempo gerando tensão corporal, né? Pensar gera tensão corporal, né? Usar o raciocínio. Às vezes, até o teu espaço precisa ser organizado funcionalmente para que você tenha uma boa saúde física para dar conta do teu estudo. Se o teu físico não estiver bem, como que você vai estar bem no teu mental, né? Para poder estudar e assimilar as coisas, né? Não vai conseguir. Então, atividade física, gente. Coloca na vida de vocês. Mara, não tenho tempo. Deve ter uma escada aí que você está usando o elevador, né? Deve ter a possibilidade de você fazer uma corrida em volta na sua quadra, né? Usar esse tempo para isso. Então, é importantíssimo ter atividade física, tá? Isso vai fazer bem para a tua saúde mental. Mente e corpo estão interligados, gente. Mente e corpo estão interligados, né? Mente, sã, corpo são ou corpo são, mente são? Para mim, as duas coisas. Tem que estar junto as duas coisas, né? Nessa história. Quatro, gente. Olha o processo da prova, o processo do Enem, né? Ou qualquer outro vestibular que você vai fazer aí, se for outro, como uma etapa desse caminho. Ele não é o monstro, ele não é o fim da linha. Não, ele é o começo, ele é uma etapa para o teu sonho. Uma etapa para aquilo que você está pedindo, solicitando e querendo, desejando demais para a sua vida. Então, entenda esse momento como uma etapa na tua jornada. e nessa etapa vai contar muito como você está presente nela, né? Gente, não adianta deixar para a última semana, não adianta deixar para o último mês, não adianta olhar para as nossas dicas e deixar para começar a segui-las só no último mês antes de chegar à prova do Enem. Não dá. vocês precisam pensar, então, nesse caminho como uma jornada, é processo. Nós estamos deixando de viver processo porque a gente está numa sociedade do instantâneo. O resultado vem. É uma sociedade miogenizada. A gente acha que é tudo para ontem. E não é. Isso é processo. Vocês precisam estar dispostos a viver o processo. Então, olhe para isso como um processo. Que você está se colocando como protagonista. Respeita. E isso, o Erval tem a sua análise científica sobre isso, né? Como nosso médico aqui também. Que é o sono. Você quer fazer um adendo aí no sono, Erval? Você explica muito melhor isso perfeitamente. Claro. Então, o sono, hoje já se sabe, o sono, só vamos fazer uma parte aí. Agora, o coelho de professor, né? Então, sempre tentar dar uma visão didática da coisa. O sono, ele é dividido em dois momentos, né? Primeiro, assim, quando você está acordado a gente chama de vigília, quando você está dormindo é o sono. O sono, ele é dividido em dois grandes ciclos. Um ciclo que a gente chama de não-rem, que é dividido em mais quatro fases e o ciclo-rem. O ciclo-rem, eu observo isso para quem tem animal de estimação, talvez tenha observado. Já viu que eu tenho um cachorro, adoro meu cachorrinho. Meu cachorrinho que está dormindo, volta e meia, ele dá uns latidinhos, uns unfe, e eu olho para o olhinho dele, o olhinho dele fica fazendo uns de olho fechado. Fica fazendo uns movimentos bem rápidos, assim. Então, são movimentos rápidos dos olhos. Isso em inglês é o REM, seria o de Ayers, usando o meu inglês britânico aqui para vocês. E, esse é o momento que a gente sabe hoje em dia que esse é o momento da consolidação da memória. E o vestibular, além de você controlar toda a parte psicológica, você está, bem consigo mesmo e com os outros, você usa e abusa da sua memória. É a maratona de memória. E nessa maratona de memória, você só, hoje já se sabe, você só consegue ter memória se você tem um bom sono. Você pode estar metodologicamente muito bem, você pode estar muito bem nas suas relações inter e intrapessoais, e mesmo assim, se você não tiver uma noite de sono boa, que eu já vou explicar o que é esse boa, você não vai conseguir consolidar a sua memória. E consolidar a memória é você, durante a parte do sono, atingir esse estágio REM. Já se sabe que é no REM que a memória é consolidada. E esse REM, porque a gente pensa assim, não REM, REM, fica a noite toda não REM. Não, por isso que a gente chama de ciclo do sono. Você tem um momento no REM, daí você volta para o não REM, REM, não REM, REM. Esse ciclo, ele fecha uma hora e meia. Então, uma pessoa que dorme aí oito horas, vai ter de, ali, uns cinco a seis ciclos por noite. Isso significa que você vai ter cinco a seis REMs por noite. Se você tem o seu sono todo entrecortado, você, toda hora que está chegando o REM, você acorda. Toda hora que você está chegando o REM, você acorda. Não atingiu o REM, não consolidou a memória. Resumo da ópera, tentando falar de uma forma, numa linguagem não tão científica. Você perdeu tudo aquilo que você estudou durante o dia, ou boa parte daquilo que você estudou. Então, se tem sono, eu tenho aqui com o pessoal de Curitiba, no nosso curso presencial, que eles têm essas tutorias, eu falo para ele, sono igual aprendizagem. Se você não tem um sono bom, aqui, a Terezinha fala, não consigo me concentrar. Terezinha, será que você não consegue se concentrar por uma ansiedade? Ou, muitas vezes, a gente culpa a ansiedade, mas, às vezes, só foi uma noite de sono mal dormida. Ah, mas eu dormi sete horas. Estar deitado sete horas não significa ter passado cinco ou seis vezes por esse reino. Então, a partir de agora, observe muito bem o seu sono. E se você detectar qualquer problema, faça uma coisa chamada higienização do sono. De uma forma bem rápida, a atividade física que a Mara estava falando, se ela é feita em um horário bem anterior a dormir, não vai fazer atividade física e já tentar dormir. Você melhora o seu sono. Atividade física é boa para o sono. Atividade física é boa para a memória também. Então, a atividade física tem que estar dentro da sua rotina. E o sono, moçada, é... Minoria tem problemas patológicos que necessitariam de uma intervenção farmacológica. A maioria, por meio da higienização do sono, consegue resolver seus problemas. Claro, é... TV no quarto, celular antes de dormir, para tudo isso tem uma explicação, tá? Não vou ficar entrando no mérito muito científico da coisa, eu só estou te dando a informação final. Então, na hora de dormir, evitar celular, evitar televisão, evitar bebidas estimulantes como café, energético, chás que tenham bastante cafeína, evitar comer e já tentar dormir. Tudo isso são atividades quando você for dormir, já tentar uma hora e meia, duas horas antes de ter as luzes na casa. Antes de dormir, tentar fazer uma leitura, não estou falando de estudar, fazer uma leitura, isso te ajuda também, dormir. Então, eu poderia ficar aqui falando de técnica para a higienização do sono. Mas, deixa eu bem claro para vocês, assim, o sono é o alicerce da sua aprendizagem. Você pode fazer tudo certinho. Se você não tiver uma boa noite de sono, tudo foi jogado fora. Então, eu tenho que perguntar assim, de duas dicas para o estudante, três dicas para o estudante em um minuto. Eu ia dizer, isso ia dar quatro, na verdade, bem rapidinho. Sono, alimentação, atividade física, sala de aula invertida. Eu falaria isso. Ah, uma quinta, que, nossa, a Mara vai querer me bater, se eu falar isso. Saúde mental. Mara, eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Então, vamos lá. Fui para o cinco, tá, gente? Então, respeita o teu sono, o teu padrão de sono e o tempo que você precisa ver, tá? E a qualidade. que eu acho que o Erval falou bem disso, né? Não ultrapasse seus limites, mas vamos pensar o seguinte, esse é o sexto. Não ultrapasse seus limites, por quê? Se você está inseguro e não conhece bem os seus limites para estudar, não adianta nada você tomar café o dia inteiro, né? E ficar ali ligado e achando que isso vai te trazer algum resultado. Descubra os seus limites para estudar e vai, vai criando metas, né? Mais condizentes com a tua realidade para ir melhorando a tua performance no estudo, né? Mas conheça os seus limites primeiro, né? E a partir deles vá criando metas para você ir melhorando e deixando esse rendimento mais, com mais qualidade e também com mais quantidade de tempo, tá? Sétimo, pedir ajuda, gente, é um sinal de coragem. Então, se você tiver necessitando de apoio, se você precisar de as links, não só de conteúdo, não só sobre suas dúvidas, né? Mas também sobre saúde mental, busque ajuda. Isso é sinal de coragem, né? Quem está na jornada sabe que em alguns momentos fica difícil e a gente precisa segurar na mão de alguém e a gente precisa saber de quem vai segurar a mão, né? E às vezes, daí já vou lá para o oitavo, que às vezes você vai precisar de uma ajuda profissional. Tem várias pessoas ali no chat falando, por exemplo, de uma ansiedade, né? Ou até de uma falta de concentração, né? eu e o, tanto eu quanto o Eruval, nós trazemos as nossas orientações e elas são orientações pensando, partindo do pressuposto que não há problemas mais sérios e clínicos, né? Que precisam ser resolvidos por um profissional, né? Então, a gente parte desse pressuposto quando estamos aqui oferecendo essas orientações para vocês. Mas, em algum momento, se você percebe que mesmo fazendo essas nossas orientações perdura a sua ansiedade, o seu sono continua não acontecendo, você vai precisar buscar uma ajuda profissional, tá? Então, esse é o oito, tá? Busque ajuda profissional quando se sentir essa necessidade, tá? O nove, eu acho que fala muito disso que a gente está vivendo hoje, né? Não é quantidade que importa, mas é a qualidade. e a qualidade, gente, se mede, eu gosto muito de medir a qualidade, por exemplo, das coisas que eu faço na minha vida, percebendo se eu tô presente, né? Se eu tô, de fato, fazendo isso ou se eu tô automaticamente só repetindo. Eu tô automaticamente entrando no portal e vendo aula. Se você tá nessa lógica, você não tá fazendo aula com qualidade. Se você tá ali no estudo, olhando pro seu caderno e tá pensando em alguma coisa que você deixou de resolver, não tem qualidade nenhuma nisso que você tá fazendo, né? Então, prestem atenção no nível, na presença de vocês quando vocês estão realizando alguma coisa, tá? E por último, né, o décimo é sempre é possível recomeçar. E aqui eu não tô falando que todo ano tem ENEM, porque é um tempo muito longo pra gente pensar que a gente pode recomeçar. A gente pode recomeçar todo dia, gente. Amanhã cedo é um novo momento que você pode recomeçar. E talvez, a partir da nossa live de hoje, você possa recomeçar amanhã de um jeito diferente. Todo dia é uma oportunidade pra você fazer diferente isso que você tem feito, que é estudar até agora. Tá bom? Não colha apenas o sucesso e não fique pensando só no sucesso lá no final da tua jornada. Colha os pequenos sucessos do teu dia, as mudanças que você tá fazendo no teu dia, os momentos que você tá vivendo e que tá conseguindo implementar, por exemplo, a sala de aula invertida. Colha esses sucessos, né, e recomece sempre. Puts, hoje eu não consegui. Recomeça amanhã. Recomeça amanhã. E depois de amanhã. e sempre. Acho que é isso. Mara, linda fala sua, eu sou um cinéfilo. 1939, um filme, um chato, e o vento levou. Te honrar a última cena, sempre que amanhã um novo dia. Então, para dentro da Mara, misturando com um filme, e o vento levou. 19, é sem para recomeçar, sem lidar. Não existe idade, né, esses tempos, tivemos um caso de etarismo, aí, né, não se preocupe com a idade, não se preocupe com da onde está começando, todo mundo começa alguma coisa do zero. ninguém vira um advogado médico, já sendo um advogado. Ele, um dia, estudou do zero para a gente. Então, se você se sente no zero, ou se realmente, talvez, esteja no zero, não tem problema nenhum. Escalhe para a sua vida. Amanhã vai ser um novo dia, e, claro, não utilize isso com um escudo e estou aqui numa situação com isso. Não é, ah, não é para procrastinar se utilizando disso, mas é dizer que, se não deu certo hoje, tenta amanhã. Eu tenho certeza que, na persistência, na resiliência, se você, com uma ajuda profissional, que eu e a Mara estamos nos colocando à disposição, pouco tempo, vão conseguir alinhar os seus estudos e esse projeto vai ser bem sucedido até o final do ano. Tá bom? Bem, eu me despeço de vocês. Essas são minhas últimas palavras por enquanto. A gente vai se ver nos vídeos gravados, vocês vão me ver. Me sigam nas redes sociais, lá no Medicina Sem Mimimi. Tem várias dicas importantes para vocês. Foi um prazer estar com vocês, moçada. Gostaria de estar aí pertinho, ou seja, apertar vocês, tá? mas se sintam apertados de longe mesmo, tá bom? Um beijo, foi um prazer e eu vou deixar vocês ficarem com a lembrança da voz da Mara. Beijo, pessoal. Olha só, vou reforçar meu compromisso, vou mandar para vocês esse material sobre ansiedade, as perguntas foram algumas aí no chat sobre isso, tá? E também me coloco à disposição, né? Se quiserem me seguir também pelas redes, né? Meu Insta é bem fofo, marinha cf, marinha c de casa, f de faca. E é fofo porque eu sou totalmente doce mesmo na hora em que eu estou atendendo vocês, na hora em que eu estou me relacionando com o meu trabalho também, tá? Me procurem lá também e nós podemos fazer contato por lá também se vocês tiverem dúvidas. um abraço, boa noite, se cuidem. Tchau, gente, foi um prazer, tá? Vamos nos encontrar ainda. É um até logo, não é um adeus, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até logo. Tchau, tchau.